Música Espaço Cultural do STJ cedia lançamento de livros sobre presunção e processo penal. Fruto de uma tese de doutorado desenvolvida na Universidade de Girona, na Espanha, o livro Em Defesa de um Conceito Jurídico de Presunção, se aprofunda nos principais tratamentos teóricos sobre a temática e oferece argumentos em defesa de um conceito jurídico de presunção que não a iguale a regras de ônus probatório, a ficções jurídicas ou ao raciocínio inferencial. É o que explica a autora da obra, Janaína Matida. É importante a gente saber o que é presunção para a gente saber como que os juízes estão decidindo e se eles estão decidindo de forma justificada. Porque às vezes eles estão fazendo coisas com nome de presunção, mas são outras coisas. Então, assim, é para dar mais racionalidade à atividade probatória. O ministro do STJ, Rogério Schetti Cruz, que participou da mesa de abertura do evento, fez a apresentação da obra. Para ele, o livro pode contribuir para o diálogo a respeito de temas que envolvem a fase probatória, entre eles, o reconhecimento fotográfico. O que nós pretendemos, não só nessa decisão a respeito do reconhecimento de pessoas, mas em toda a jurisprudência que nós temos buscado construir nos últimos anos aqui no STJ, é dotar a atividade probatória de um grau de racionalidade, de objetividade, tal a contribuir para que se evitem erros judiciários. À medida que você estabelece regras, estándares de prova, exige uma demonstração, uma justificação de todo o raciocínio que leva o juiz a decidir, você vai evitar, ou pelo menos minimizar, o risco de erros judiciários. A outra obra, Os Fatos no Processo Penal, coordenado por Janaína Matida e Lívia Moscatelli, conta com o prefácio da presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura. A obra coletiva sobre os principais desafios da prova penal foi escrita apenas por autoras mulheres, incluindo tanto contribuições inéditas quanto traduções fundamentais ao fortalecimento de uma cultura jurídica capaz de oferecer um adequado tratamento aos fatos. De acordo com Lívia Moscatelli, a obra traz conceitos fundamentais para se chegar à verdade em um processo. É um olhar bastante amplo, mas todos focados a uma melhor reconstituição dos fatos, porque a gente só tem um processo justo quando a gente tem um processo que tenha uma correspondência com os fatos que realmente aconteceram. Legenda Adriana Zanotto